Número 13, é um Voyaginho, que beleza, 1.6, carro é 19 e 20, Banco Bradesco E eu já tenho gasolina, o que GNV é o documento com kit GNV E eu já saio de 31 mil reais online, confirmado O Voyaginho 1.6, 31 mil online, 31 mil no Voyage, 31 mil, vamos em frente, 31 e 500 E 500 aqui no auditório, 32, 32, 32, vamos lá, 32 mil no Voyage, e 500, e 500, 500, agora 32 e meio, 32 e meio, vamos lá E tá bem perto, hein, 32 e meio, 32 e 500, 500, 500, 500, 500, uma, 32 e 3 online, 33, 33 online, 33 mil, vamos lá 33 mil, mais um pouquinho, já vou vender, 33 mil reais, 33, 33 mil, uma, 33 mil Vou levar condicional, e tá bem pertinho, e 500, e 500, agora 33 e meio, voltou no auditório Mais um pouquinho, já vou vender, 33 e meio, uma Carro 1.6, olha que maravilha 33 e 500 eu tenho, e vou levar condicional, e tá bem pertinho, mais um pouquinho, já libera E 33 e meio, uma, 33 e 500, é condicional, 33 e 700, 34 mil, e vou vender, vou vender 34 mil, e vamos de 200 agora 34 mil, vou vender, uma, 34 mil, vou vender no auditório, duas, e 30 e 200, 34 e 200, agora 200, 200, vamos lá Mais 200 aqui, 34 e 200, eu vou vender o Voyage, uma, 34 e 200, eu vou vender o Voyage, e 400, e 400, e 400 entrou online, e 600 voltou, e 600 agora, 34 e 600, e vou vender o Voyage, uma, 34 e 600, vou vender o Voyage, duas, e 34 mil, e 600 Vendido para o senhor e a senhora, só aguardar, obrigado, é venda Obrigado, condicional, lote 25, Renault Logan, 2019 e 20, hein, olha que beleza Ele é 2019 e 20, é um sedã, vou pegar condicional nele 25 mil, 24 e 500, 500, vou levar condicional, 25 mil no Logan, 25 mil, 25 mil no Renault Logan, 25 mil, 25 mil 25 mil para condicionar, metade do preço é muito barato, 25 mil é condicional, online, online, eu presencial por 25 mil, vou condicionar 25 mil, uma, e vou levar condicional 25 mil, vamos lá, 25 mil é condicional, e 200, vamos de 200 agora, 25 mil, vou levar condicional, 25 mil, 25 mil, condiciono o Logan, carro 19 e 20 por 25 mil, e 5, 5 mil 1 e 20, 5 e 200, e 200, e 200, 200, 200, 200, 200, 25 e 200, vamos lá, vou levar condicional, vou levar condicional, 25 e 200, 200 é condicional 1, 25 e 200 é venda condicional, online, e 2, e 25 mil, e 200, condicional online, obrigado gasolina, gasolina, alco e GNV, com kit GNV, e eu já tenho 30 mil no Voyage, 30 mil, 30 mil de saída, olha que beleza, 30 mil, 30 mil, e 500, e 500, e 500, vamos lá, 30 mil e 500, e 500, e vamos lá, e 500, e 500, e 500, e 500, vou levar condicional, hein, tá bem pertinho, 30 mil e 500, e 500, vou pegar um condicional, vou pegar condicional, 31 mil, é só confirmar, 31 mil, levo condicional, carro de 55 mil, é muito bom preço, 31 mil, vou condicionar, online ou presencial, uma, 31 para condicionar, é muito bom, carro modelo 20 31 mil, alguém confirma 31 mil, é condicional, é, tabela é 55, senhores, ó que beleza 30 mil, alguém confirma 30 mil, posso tentar 29 mil, 30, aí menos do que isso não dá 30 mil, leva condicional aí ficou melhor ainda 30 mil, 30 mil, alguém confirma, uma 30 mil, eu levo condicional alguém confirma e vou levar condicional online 30 mil, 30 mil, é condicional online, 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 30, 30 mil, vou condicionar 30 mil reais, uma e 30 mil, vou condicionar online e duas, não mais, parou, parou e 30 mil condicionou, obrigado vamos em frente, lote 37, olha que beleza é um ix35 da Hyundai automático 1718 ano 17, modelo 18 da Hyundai documento disponível e eu já saio de 65, 65 e meio já tenho 66 66 mil online, online 66 mil, vamos lá 66 mil no ix35, 66, 6, 6, 6, 6 mil online e vou vender, hein, vou vender vou vender, vou vender, vou vender 66 e meio no ix35 66 mil reais online uma e 66 mil eu tenho online no ix35 2, 6, 6, 6, 6 mil vendido online vendido online vendido online o próximo lote é mais um onix esse onix aqui ele tá tá sem a embreagem tava funcionando tá sem a embreagem não vai conseguir rodar, né tá sem a embreagem e eu já tenho 25 mil nele manual do proprietário 25 mil e 500 e 500, 500 no outro 25 e meio tá sem a embreagem já tá anotado aí já tá anotado 25, 700 sem a embreagem a informação entrou agora 25, 900 e vou vender olha que maravilha é venda vou vender online 26 e 100 vou vender 300, 300, 300 e vamos lá 26 e 300 é venda vou vender online 26 e 300 tá só no online é no estado 26 e 3 3, 300 e 500 e 500 500 26 e meio 26 e meio 26 e 700 e 700 e vamos lá 26 e 700 vou vender vou vender vou vender por 26 e 700 online 26 e 700 e vou vender online uma e 26 e 700 eu vou vender online duas e 26 mil e set e 900 e 900 entrou online 26 e 9 tá só no online 26 e 9 e 9 27 e 100 27 e 100 online 27 e 100 uma e 27 e 100 sem é venda online online uma e 27 e 100 2 e 27 mil e 100 vendido vendido online obrigado é um Prisma olha que beleza é um LTZ Prisma 2015 15 anos em modelo em direção ar, vira e trava carro completinho que beleza branquinho, branquinho e eu já tenho 31 e 500 confirmado online 31 e 500 é confirmado online e vou vender tá liberado vou vender online 31 e 500 32 arredondou 32 online primeiro online primeiro 32 e meio é seu 32 e 500 500 aqui no auditório e vou vender 32 e meio 32 e meio presencial vou vender no auditório 32 e meio 32 e meio vamos de 200 32 e meio agora vou vender 33 arredondou 33 arredondou e vamos de 200 agora 33 mil 33 mil e vou vender presencial 1 e 33 mil vou vender no auditório 2 online e 30 e 3 e 200 e 400 e 400 agora no auditório e vou vender o Prisma 1 33 e 400 eu vou vender 2 e 33 e 400 vendido 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 por senhor só aguardar 33 e 400 é venda vamos em frente senhores lote meia zero lote número 6 ó que belezinha é uma Toyota está com a embreagem danificada mas está dando para andar ainda está dando dá dá para andar ainda e vamos lá documento sinistro recuperado sinistradinho vou pegar 25 mil para começar 25 e meio 25 e 500 500 500 olha que beleza preço excelente 25 26 26 e meio 26 e meio 26 e meio vou vender vou vender vou vender online 26 e meio é vendo online 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 26 e meio uma e 26 e meio vou vender online duas e 26 mil e 500 vendido online obrigado lote 98 agora vamos entrar no banco Itaú Itaú Unibank é um Fox Slot 98 é um Fox 2017 e 18 direção ar, vira e trava carro chegou funcionando quatro portinhas o Fox e eu já tenho 36 mil para começar 36 mil 36 mil vamos lá e 200 e 200 400 600 36 e 600 agora 36 400 600 já tenho e 600 600 600 36 e 600 já tenho no Fox e vou vender vou vender vou vender presencial 36 e 600 vou vender vou vender vou vender no auditório 36 e 600 uma 36 mil e 600 estou vendendo presencial e duas e 36 mil e 600 vendido para o senhor só aguardar obrigado e 12 agora os veículos do Bradesco mais veículos vamos lá é uma Captiva Esporte 2012 12 manual do proprietário e eu já tenho 21 e meio 21 e meio vamos lá 21 e 500 500 500 e vamos em frente 21 e meio 21 e meio 21 e vou vender vou vender 23 mil e vou vender 24 já tenho 24 mil na Captiva e vou vender carro do Bradesco agora 24 mil 24 mil para vender a Captiva 24 mil é venda online 24 e 4 mil uma e 24 4 mil e 500 e 500 e 500 online vou vender online 24 e meio 24 e 25 25 mil 25 mil vou vender 25 e meio 25 e 500 quem pagar mais leva 25 e meio vou vender online 25 e meio 25 e meio uma e 25 e meio vou vender online 26 26 mil 26 mil para vender online uma 26 mil para vender online 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 2 parou e 26 e meio 26 e meio 26 e meio na Captiva 26 e 500 26 e 500 500 é venda online 1 e 26 e meio vou vender online 2 e 27 e 27 arredondou 27 mil 27 mil vou vender 1 e 27 mil eu vou vender 2 e 27 500 500 500 500 500 e vamos em frente e 27 e meio 27 e meio 1 e 27 e meio 2 e 27 e 27 e 500 vendido online obrigado vamos para o lote 113 é um ponto atractive carro 2010 2011 olha que beleza 12 mil já tenho e 800 já tenho e vamos lá 12 800 e vamos em frente e vou vender hein olha só vou vender 12 800 800 vou vender online online 12 800 vamos lá 12 8 8 8 8 8 vou vender 12 800 é venda é venda é venda no ponto vou vender online uma 12 mil e 800 estou vendendo online o ponto online e duas não mais e dos 13 mil 13 mil arredondou 13 mil arredondou 13 13 mil arredondou 13 mil arredondou uma e 13 13 mil arredondou online duas parou e 13 mil 13 mil 200 200 200 200 200 200 aqui vou vender uma e 13 200 eu vou vender duas e 13 e 200 vendido para o senhor obrigado 13 200 lote 1 2 3 é um fox gasolina alquigiene com kit e eu já tenho 13 mil e 600 13 mil e 800 online 13 e 800 no fox e vou vender vou vender online 13 e 800 vou vender online online 14 14 14 14 mil arredondou e vou vender 14 mil 14 mil é venda 200 200 200 200 200 e vou vender 14 200 vou vender online 400 e vou vender 14 400 400 uma 14 mil e 400 vou vender 600 600 600 e vou vender uma e 600 eu vou vender 2 e 800 e 800 online 15 mil, 15 mil tá no online online, 15 mil online, 200, 200 200 online, 1, 15 200 online, 1 e 15 200 online, 2 e 15 e 400 400, 400 tá só no online 1, 600, 600 e vou vender 1 e 600 eu vou vender 2 e 15 e 600 vendido online, 15 e 600